Música Atenta a seu crescimento em participação no mercado, a Iveco apresentou na FENATRAN o novo Stralis Active Space, extra pesado com a nova configuração de cabine e motorização Euro 5 com tecnologia SCR. A Iveco trouxe para a FENATRAN 2011 uma surpresa para o mercado. Nós não estamos simplesmente incorporando a nova tecnologia de motor para atender a lei de emissão Propon IP7 ou Euro 5. A Iveco está fazendo uma total reformulação da sua linha de produtos que é hoje considerada a mais moderna do mercado. Então nós estamos apresentando aqui em primeira mão nessa FENATRAN o que nós vamos lançar aos próximos meses a partir do ano que vem. Que é a nova linha Ecoline. A nova linha Ecoline incorpora uma série de novas tecnologias além da motorização para atender a legislação Euro 5 Procon IP7 e com cabines novas, com interior totalmente reestilizado e trazendo também a grande estrela da linha Ecoline que é o Stralis AS. O Stralis AS é o caminhão pesado com a cabine mais moderna e mais ampla do mercado. É um teto com mais de 1,95m de altura, com amplo espaço com motorista, um painel de instrumentos inovador, completamente diferente do que se tem no mercado. Então realmente é uma novidade muito grande que a Iveco está trazendo e está surpreendendo essa FENATRAN com toda essa tecnologia. Veja essas e outras notícias no portal. Acesse transportabrasil.com.br Acesse transportabrasil.com.br